Seguinte, me arruma um pedaço de papel, cara, que o meu acabou aqui. Faz favor. Peraí, peraí. Vai lá. Porra, caralho. Tudo tem o que fazer, filha da puta. Que foi, amigo? Porra, caralho. Tu vai ver a merda na minha mão, porra. Porra, foi mal. Tu tá ficando doido, né, porra? Foi mal, cara. Porra, mal, caralho, porra. Vai te fuder, meu irmão. Porra, o cara tá acabando teu gato, ainda bem me jogar merda nos outros, cara da puta. Foi sem querer, cara. Foi sem querer, cara. Desculpa aí. Sem querer, eu quero.